Tenham boas notícias sobre o Bitcoin e excelentes notícias sobre Avalanche Avax E convenhamos, estávamos aí há um bom tempo sem ter notícia boa no mercado Sem coisas positivas, mas obviamente uma hora a coisa começa a virar Não tem como afundar pra sempre, né? Então com isso eu venho falar aqui primeiramente em relação ao Bitcoin Então a gente tem aí uma notícia muito boa Uma possibilidade bem interessante do retorno do Bitcoin para a China E eu já venho falando isso pra vocês há muito tempo Mas eu vou primeiro compartilhar a matéria, olha só A China poderia estar completando um retorno das criptomoedas no país À medida que um dos vizinhos próximos adota uma postura mais acolhedora em relação ao blockchain em geral Em um relatório recém publicado, a empresa de análise de dados blockchain Shailises Descobriu que o recente volume de criptoativos transferidos para Hong Kong Rivalizou com o transferidos para a China continental no ano passado Apesar de hospedar apenas 0,5% da população Hong Kong é um mercado de criptomoedas extremamente ativo por volume bruto de transações Com uma estimativa de 64 bilhões de dólares em criptomoedas recebidas entre julho de 2022 e junho de 2023 Escreveu a Shailises em um trecho de seu relatório Geografia das criptomoedas 2023 Em comparação, a China recebeu 86,4 bilhões em transações no mesmo período Então, muita gente conhece Hong Kong Viaja pra lá e acha que a China é daquele jeito E não, Hong Kong é uma espécie de colônia inglesa Não é diretamente da China, embora seja habitada por chineses Embora a China o tempo todo queira dar um jeito de tomar conta daquele espaço geográfico E a grande verdade é que, gente, a China ela proibiu o uso de Bitcoin Quando se trata de comércio Então você não pode comprar e vender um produto utilizando Bitcoin como meio de pagamento Proibiu a mineração Então, assim, praticamente quase tudo que você poderia fazer com Bitcoin A não ser a negociação, não é permitido lá Mas, existem várias empresas que trabalham com criptomoedas Que ainda tem sede lá E a China cobra imposto normalmente sabendo qual é a atividade da empresa Então, a partir do momento que o país começa a cobrar imposto Isso significa que eles aceitaram aquilo Mas isso já ocorre já faz mais de um ano Desde aquela suposta proibição do Bitcoin Que, na verdade, baniu a mineração e baniu o comércio com produtos relacionados a criptomoedas Mas ainda isso vem sendo adotado E agora que a China está mais bem estabelecida E a tendência é que isso venha a crescer mais em relação a Yuan Digital Ou seja, sua própria moeda digital Eu vejo que ela talvez esteja mais segura para a adoção do Bitcoin Como, por exemplo, é o que está apontando a Shilises E Hong Kong, embora não seja diretamente China Embora faça parte, esteja ali no espaço geográfico É o hub mundial das criptomoedas E a gente está vendo, simplesmente, a China começando a receber vários depósitos de Bitcoin Vários depósitos de Bitcoin, como apontou aqui Então, isso é muito bom para o cenário mundial Mas se essa notícia é boa para o Bitcoin Agora, as coisas pro Avalanche e Avax estão indo muito, mas muito bem Como você pode ver aqui O Avalanche, a Avax, ela teve uma alta bem interessante Você pode ver que fazia tempo que a gente não tinha uma oscilação tão grande assim Cara, olha isso aqui A gente viu, no total, uma oscilação que chegou aí a quase 14% de alta em um único dia Daí você fala assim, mas por que está acontecendo isso? Então, a gente está vendo esses 13, 14% de alta aqui Que é esse candle aqui no meio do caminho A última vez que a gente viu uma oscilação grande assim foi para baixo E foi lá em 17 de agosto de 2023 E agora a gente viu essa recuperação íngreme O negócio, pum, foi para cima E o candle seguinte, ele ainda está verde Não sei, de repente coisa pode reverter Mas o que está acontecendo com a Avalanche Avax Que está dando um up tão grande assim na sua rede? E a resposta para isso é algo que eu já falei aqui para vocês São dois fatores, tá? Um deles, eu falei mais recentemente E muita gente acabou não prestando muita atenção Confesso eu, o vídeo não teve um engajamento tão grande Mas é um projeto fantástico que é o Stars Arena Então, essa plataforma aqui é uma nova rede social E como eu disse, isso daqui não vai substituir Twitter, cara Não vai substituir Instagram Não vai substituir as principais redes sociais Mas tem um potencial de crescimento dentro do nicho Então, como ela funciona? Tá, ela roda na Avalanche, na rede Avalanche E eles nem lançaram o token ainda, né? Teve gente que comentou Ah, mas daqui é mais uma empresa aí querendo emplacar a sua cheat Eles não lançaram moeda ainda, cara Não lançaram Eles lançaram primeiro a rede social Ou seja, estão primeiro fundamentando o trabalho E posteriormente, né? 99% de certeza Que uma hora os caras vão lançar um token deles E como funciona? A gente tem então Deixa eu abrir o meu perfil aqui pra vocês Se você não tem conta ainda Nessa rede social Eu vou deixar o link aí na descrição Abra pelo meu link, por favor Isso vai me ajudar bastante, tá? E cada perfil Ele tem como se fosse a possibilidade de você comprar ações Então, na hora que você abrir pela primeira vez Ele vai aparecer o Twitter Aí pra você se conectar através do Twitter Tá? Você faz isso, ou do X, né? Enfim, agora o Twitter se chama X E você pode não só seguir a pessoa Que vai ter o botão de seguir aqui Como você pode também comprar ações, né? Nesse momento A hora que eu tô gravando esse material aqui Pra você adquirir ações Do meu perfil, por exemplo É um total de 0,44 Avalanche Avax Tá? Inclusive você pode vir aqui na busca Search E você pesquisa Né? A gente pode ver os Os trendings Né? Aqui A gente pode ver os top perfis São aqueles que estão valendo mais Inclusive O próprio criador da Avalanche Avax Um dos criadores Tá aqui O Emin Gansire A gente vê os novos perfis Que normalmente É... Que eles costumam Ser 0,0066 Centes Tem alguns, às vezes, que acabam valendo É... Menos Aliás Tem alguns que acabam já valendo mais Logo de início Pelo fato de conseguir seguidores Enfim Olha isso daqui Valorizou 748%, né? É... E daí você entra aqui Né? Já coloca aí na busca Marcos Eduardo Pra dar aquela força Pra seguir o perfil aí Né? Colocando aqui na busca Ó Aparece o meu aí E aproveita E segue também o pessoal da Avalanche Português Tá? Porque eles cuidam De tudo que se publica Eu digitei alguma coisa errada aqui Eles cuidam de tudo que se... Tudo que é publicado Na língua portuguesa Da Avalanche Ó O perfil deles, inclusive Já tá maior É... Tá com 0,1 Né? Tá... 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 O custo pra você adquirir Uma ação deles É... Então É uma rede social Que assim Ela permite você fazer isso Tem também o esquema de postagens Que tem a... Que tem o valor Então você pode meio que Dar uma patrocinada Em uma postagem Se você quiser Enfim Tem várias opções Aqui de interação E eu achei realmente Legal pra caramba Tá? Só que é claro que Não é só isso Não é só isso E talvez o Stars Arena Não seja inclusive O ponto principal Disso tudo Olha só A gente viu que O nicho blockchain games É... Deu uma bela caída Né? Vamos ser sinceros Aí... É... Ele não... Não... Ele não consegue andar Se o mercado das criptomoedas Não estiver andando Né? E ninguém anda Se o Bitcoin estiver pra baixo Eu acho essa que é a verdade Só que cara Olha a insanidade Que é esse jogo aqui É um jogo triple A Tá aqui que é um jogo triple A O jogo triple A É que tem um investimento gigantesco E ele... É... Na verdade Cada um dos três A's né? Triple A Ele significa Alguma coisa de aprovado Avaliado E não sei o que Eu não sei exatamente qual é a sigla Mas isso daqui É um jogo como se fosse um Um Battle Royale De cyberpunk Cara Legal pra caramba O único Battle Royale Que eu joguei Até... Que eu jogo né? É... É o COD Mobile Né? De vez em quando eu jogo O modo Battle Royale É... E... Só que assim Beleza É um jogo triple A Tá mas e aí Marcos É... É um jogo muito top Tá mas O que que garante essa adesão? Olha isso aqui Cara Já tá disponível pra Playstation E Xbox Já está a caminho E ele já tem uma versão beta Pra computador E... Um dos maiores youtubers de game Do mundo O Dr. Disaspect É... Ele também Ele tá trabalhando Aqui atrás da minha Facecam Tem... Ele é um dos caras Que tá promovendo esse game Então assim A gente sabe que o Battle Royale É meio que a fórmula do sucesso Né? Free Fire é assim Tem também aquele outro jogo Mais cartunizado Que eu não lembro O nome agora Então o Battle Royale É um negócio assim Extremamente popular É um negócio assim Que... É a aposta certa É um jogo triple A Então assim Tem tudo pra dar certo Esse negócio Já tá no Playstation 5 Tá vindo pra Xbox Em breve Vai ter pra computador também Cara Eu vou conversar com os caras Pra ver se eu consigo uma licença Desse jogo aqui Pelo menos na fase beta Né? Se bem que eu acho que Battle Royale Não deve ter muita gente Pra você jogar Mas talvez tenha um modo história E já seria interessante Pra gente conhecer Mas então assim Cara E tá rodando na rede Avalanche Isso daqui Isso daqui é impressionante Não existe Você tem noção Que não existe Nenhum jogo hoje Que Seja um jogo Triple A Ou um jogo Que no mínimo Esteja no Playstation Que Seja um blockchain game E o único que tem Trabalha com a rede Avalanche Avax Então assim Você vê Inclusive A adoção do Bank of America De outros bancos Também Várias empresas Aderindo aí A rede Avalanche Avax Então é aquela coisa Se o Bitcoin Não subir Avalanche também Não vai subir Não vamos tampar o sol Aqui com a peneira Obviamente que não Se o Bitcoin Não subir Avalanche Avax Também não vai Segurar uma alta Mas com a alta Do Bitcoin Eu penso que Avalanche É uma das moedas Que podem ter Uma projeção Bem interessante Mas não Não estou falando Aqui da questão De preço Sim O preço É uma consequência Mas o que eu estou Te mostrando aqui São os fundamentos Caramba A gente tem jogo AAA A gente tem Rede social A gente tem O Avalanche Hub Que é uma plataforma De recompensas A gente tem A Avalanche Que é uma plataforma Estilo Launchpad Para lançamento De projetos Exclusivos Da Avalanche Então assim É a rede Que eu acredito Que pode ter Uma das maiores Projeções Dentro desse mercado Dentre os projetos Já muito bem Estabelecidos Claro que se você For comparar Com o Memecoin Memecoin Tem aquele boom Daí depois Despenca Mas de projetos Consolidados E que podem ter Uma durabilidade Avalanche Avax É de fato Um que eu acredito Que pode Fazer um sucesso Gigantesco Inclusive Já apareceu Até em filme Tem um filme Chamado Boru 2084 Inclusive Que é um filme Futurista Lembro um pouco Inclusive Pelo pouco Eu só assisti o trailer Eu não consegui ver O filme ainda Mas é um filme Meio futurista E nesse filme A economia mundial É baseada em Bitcoin Como reserva de valor E Avalanche Avax Como moeda corrente Sem contar os vários Patrocínios Que a Avalanche Faz por aí Tudo que a gente Não vê As vezes outros projetos Fazendo Então a visão Que o pessoal Que os desenvolvedores E a equipe Da Avalanche Tem Eu acho realmente Fantástica Fora os fundamentos Da própria moeda Então é isso pessoal Muito obrigado Por ter assistido Espero que o material Tenha sido útil E até mais Tchau 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 Tchau